Brandon Zalar Eu queria gostar das suas animações Só que infelizmente eu não consigo A maioria das animações são ok Mas as que tem o personagem dinossauro Com exceção de uma não são boas As piadas são previsíveis E o Zarlant sofre sem motivo A mais frustrante das animações que ele fez É a Dino Dive Neste curta, Zarlant está com medo de ir em um tempulim de uma piscina A crush dele vai E até o encoraja a pular Só que um gordo empurra Balança o tempulim da piscina Que faz o Zarlant quase cair em cima de uma criança Aquela balançada que aquele gordo maldito fez Acaba deixando o rabo do Zarlant preso no ralo da piscina E para adicionar sal à ferida O gordo dá um mergulho e atinge em cheio o Zarlant O Zarlant sofreu sem motivo E ele não fez nada de errado para merecer a punição Eu queria que aquele gordo maldito sofresse algo Era só fazer o curto um pouco mais longo E mostrar algum tipo de punição naquele gordo Nem precisava ser uma punição exagerada Poderiam ter só explodido ele Igual o Enhonho naquele episódio do Chaves Mh 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 Fai! Tchau.